Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Luiz Akaki, aqui da Kaki Odontologia. Estou aqui para esclarecer algumas questões em relação a esse período que a gente está passando de COVID. Antes de mais nada, nós somos uma clínica médico odontológica que está regulamentada a funcionar nesse período, porque nós também estamos aí na frente dessa batalha com relação a essa doença, e a gente não pode esquecer que existem outras doenças também, além do COVID. Então, nós temos a obrigação, a responsabilidade de cuidar dos nossos pacientes. Tá ok? Então, assim, antes de mais nada, se você está com algum sintoma ou entrou em contato com alguém que estava com COVID positivo, realmente você tem que ficar em isolamento, não venha até a clínica. Tá ok? Mas se você tem algum problema bucal mais sério que você precisa tratar, a gente quer esclarecer para você e tranquilizá-lo em relação aos cuidados que a gente tem aqui em relação à paramentação que a gente sempre teve, e agora a gente está utilizando novas tecnologias para melhorar ainda mais esse cuidado, como por exemplo, luz ultravioleta, que ajuda também na descontaminação dos equipamentos, esterilização, ou mesmo o ozônio, que é utilizado tanto em forma de água, gás e óleo ozonizado, onde a gente utiliza também nos nossos tratamentos toda a paramentação que nós utilizamos descartável, para que a gente tenha o máximo de cuidado e respeito com o paciente que nos procura e que precisa muitas vezes de um tratamento e quer fazer esse tratamento com o máximo de segurança. Então, outro detalhe importante que a gente utiliza aqui na clínica é o ozônio para descontaminação do ar. Como funciona isso? A gente tem o equipamento de ozônio aqui que produz ozônio em alta concentração. A gente consegue distribuir através desse equipamento aqui, que distribui o ozônio no ar do consultório, fazendo com que a gente consiga também uma descontaminação do ar. Isso tudo é feito dentro dos critérios de segurança, porque o ozônio em alta concentração pode ser tóxico. Por isso que a sala é fechada e a gente faz toda a descontaminação do consultório dessa forma, minimizando os riscos de contaminação cruzada também. Tá bom? Então fica a dica aí para você. Qualquer dúvida, estamos à disposição.